Música O diretor-presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, Juarez Santinon, visitou a agência do Cine Novo Hamburgo. Santinon destacou o trabalho da FGTAS, que tem buscado uma maior aproximação com as filiais do Cine. O diretor-presidente falou também sobre a oferta de empregos no Estado. A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social nesse novo mandato é justamente a aproximação da Fundação Mãe com as pequenas fundações, a FGTAS Cine de cada município. Fazer essa aproximação para que a gente realmente possa ter a oportunidade de deixar à disposição toda a estrutura, essa aproximação com cada Cine de cada município, para que esse Cine se sinta respaldado com toda a tranquilidade para poder chegar mais perto às empresas do município, aos empresários, às entidades, para buscar essas vagas. Porque o que a gente quer é, com esse trabalho todo e com outros treinamentos, é fazer com que a população seja bem atendida. Tanto no encaminhamento de qualquer benefício, mas principalmente quanto ao encaminhamento para a vaga de emprego. E qual é o principal sistema, qual a principal proposta? De que forma o Empregador Web, por exemplo, auxilia nessa questão das vagas? Nós temos o Empregador Web, é um programa do Ministério do Trabalho, que entrou em funcionamento nesse ano, visando dar já uma agilidade maior quando da admissão do funcionário, do empregado. Todos os dados são cadastrados nesse Empregador Web, mas também esse Empregador Web dá uma facilidade maior quando da busca de vagas de emprego. E como é que o senhor analisa, então, essa questão das vagas? Há bastante oportunidades no Estado? Nós poderíamos traduzir que sim, pois temos hoje mais de 4.500 vagas de emprego em todas as agências FG TACINE do Estado do Rio Grande do Sul. Tendo em vista que, dessa grande maioria, os setores que mais empregam são a agropecuária, e aqui entra a linha dos frigoríficos, a questão do comércio, a questão dos serviços e a indústria por essa ordem. Portanto, o trabalhador que nos ouve e que não tiver uma vaga de emprego ainda, procure uma agência FG TACINE, leve sua documentação e os nossos atendentes, em cima do perfil que o trabalhador apresentar, estará encaminhando para uma vaga de emprego e a gente, com certeza, vai estar auxiliando, porque o trabalhador se insira novamente no mercado de trabalho. Legenda Adriana Zanotto